Agora também peguei a alimentadora das galinhas, vamos lá ver as outras, se estão a comer. As galinhas, os patos, coelhos, até o corpo delas todos estão a comer, meu Deus, com pena a comida, aí já apanharam toda a febre que foi de possível, ai, ai, meu Deus, tchau. Gomes, depois corta só aquelas bananas que estão já abertas, corta só os bocadinhos para mais tarde dar nos coelhos, já. Não entende? Não, tem que retirar a manhã, só retiraram ontem porque já estava chovendo. Não entende? Não entende? Não entende que foi para a gente.